A contratação de funcionários temporários para suprir uma defasagem no Tribunal de Justiça do Amazonas foi a justificativa que Domingo Chalube, vice-presidente da Casa, deu para os chamados atos secretos divulgados há uma semana. Na manhã desta terça, 6 de junho, Chalube revelou que os temporários eram, na verdade, voluntários e supriam a necessidade para o bom funcionamento do Tribunal, que hoje é de 1.200 funcionários. Passei a contratar, por quê? Para não descontinuar o serviço essencial, que é a nossa finalidade, a prestação jurisdicional com o apoio desses servidores, qualificados ou não, para atender o público. Isso chama-se o princípio da discricionalidade pela oportunidade administrativa. Questionado sobre a não publicação dos novos contratados no Diário Oficial do Estado, Chalube disse que ninguém mais lê papel. Por isso, optou por divulgar apenas no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal.